A gente vai e vai pulando, vai pulando e vai fazendo, tá ligado? É super rápido essa ponte, eu quero fazer o MLG louco! E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui galera, a gente vai jogar mais um Sky O's. E eu tô planejando novos vídeos legais pra vocês, então aguarde, aguarde no canal que vai sair logo, logo. E hoje eu vou jogar um Sky O's no modo solo, vamos ver se hoje tá aberto o modo solo, vamos ver? Hoje tá aberto, mano. Galera, hoje eu vou, sei lá, o que eu vou tentar fazer. Acho que eu vou tentar fazer uma ponte sem usar o shift, mano. Será que eu vou conseguir? Ou sei lá, o que eu vou fazer? Eu quero jogar pra divertir vocês mesmo. Então bora pra primeira partida? Uh, estamos na primeira partida galera! Uh, vamos lá, mano, eu vou ganhar essa partida por vocês! Mano, eu tava muito desanimadinha nos vídeos, né galera? É porque a TV tá do lado, tá ligado? E tipo, fica atrapalhando muito de eu gravar meus vídeos e fazer minhas coisas e tudo mais. Só que tipo, eu vou tentar postar vídeo e eu tô perdendo, ganhando, enfim. É, não interessa mano, eu acho que vocês querem ver eu jogando, mano. Não um canal sem vídeo, paradão. Ó, ó, eu vou tentar fazer a ponte. Tipo assim galera, a ponte é desse jeito, ó. A gente vai e vai pulando, vai pulando e vai fazendo, tá ligado? É super rápido essa ponte. Eu vou usar o shift, mas ela não usa shift não, tá ligado? Tô usando esse aqui porque tipo, eu quero fazer o MLG louco! Uh, eu fiz MLG, mano. Ah, ainda faço kill ali, tutututututu. Eu, eu mato você, mano. Ah, será que você tá me combando na mãozinha? Foge, 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 que aqueles ali é papakill, gente. Aqueles ali é papakill. Então eu tô fugindo daqueles caras ali. Ih, sai daqui, sai daqui, amigo. Sai daqui. Ah, mano, eu não acredito. Ah, morri galera. Não, desculpa. Desculpa, agora foi mal, foi mal. Eu perdi porque eu fui tolo. Fui tolo. Ah, mano, eu não acredito que eu perdi uma partida daquela, mano. Galera, tipo, eu não sou tão bom, mas eu vou treinar. Vocês querem agachar no canal? O que vocês querem no canal? Galera, esse lagzinho aqui é do servidor, tá? Não é da minha internet, não. Só pra deixar claro. Hum, deixei espada no baú. Que cocô. Não posso ficar vacilando assim, não, Paulo. Ô, Paulo. Se ceda, Paulo. Paulo, ô, Paulo. Vacila assim, não, né? Esse mapa aqui, tipo, não necessita de... Cala, ter... Nossa, velho. Alguém chegou aqui no meio antes? Ó, cuidado. Galera, eu gosto, tipo, muito de deixar os caras tretar primeiro. Hum, hum, hum. Mano. Faz ponte ali. Faz ponte. Pô, pô. Tá, vai, vai, vai. Mano, ninguém toma iniciativa nesse jogo, então eu vou pro meio. Já que ninguém toma iniciativa, eu vou pro meio. Já que ninguém toma iniciativa nesse jogo, eu vou pro meio. Fui pro meio. Fui, fui. Tô aqui no meio. Ó. Ô, ô, a espada de afiação, ô. Nada aqui. Que p***. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio. O meio não é bom, não. Ó. Vou sair do meio. Ó. Sai, 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 sai. Uh, GG, galera. GG, voltei pra cá. Ó. Agora eu como uma carninha. Mano, eu tô jogando rápido. Eu tô jogando rápido, galera. Tipo, uou. É, e também comenta se vocês preferem a gravação sozinha. Um modo solo, obviamente. É, não, não, na verdade. Matou, parabéns, GG, amigo. Ó. Ó, vou lá, vou lá, vou lá. Ó, eu tô com medo de perder pra ele. Tipo... Ah, mano, o cara tá curto. Vou lá, vou lá. Ó lá, ó lá. Ó o combo. Ó o combo que o cara leva. Ó o combo. Nossa. Nossa, esse aqui é papakill. Ah, ah. Será que você não fez isso comigo, não? Será que você não faz um pouquinho, não? Não, 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 não. É, emocionei demais, mano. GG, mano. Parabéns, parabéns. Parabéns. Ô, vou gravar essa partida aqui, hein, galera. E tipo, eu tô gravando uma resolução mais. Tipo, eu tô gravando em 720p. Não sei se você tá percebendo. Antes eu gravava em 480. É, só que tipo, fica muito pesado o vídeo. Eu não vou poder fazer vídeo tão longo. Então, se o vídeo for mais longo, 480. Se o vídeo for mais curto, 720. Gostaram, galera? Ó, vai ter que ser assim. Porque assim, até o tipo, até segunda hora eu tenho uma internet melhor. Ou eu souber que tipo, fui na casa do meu amigo. Eu tô pensando seriamente em postar vídeo na casa do meu amigo, mano. Seriamente. Ah, eu não acredito que eu morri desse jeito, mano. Eu não acredito. Ah, não tem problema que esse vídeo eu quero mais conversar com vocês. Vocês viram? Vocês viram que eu fiz a pôr de 6 shift, né? Nossa, esse mapa é novo. Olha isso aqui, galera. Ó, ó. Foda. Vou falar, galera. O mapa é foda, mano. Fantástico. Ó. Só que eu tenho um programa aqui que tipo, diminui o tamanho do vídeo. Então, só que demora pra caramba. Ainda mais se eu colocar o vídeo de 10 minutos. Então, vou ter que tipo, ter muita ideia de vídeo. Até, tipo, nossa. Eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. Eu coloco novos propósitos no canal. Só que tipo, eu tenho medo de não cumprir. Saca? E tipo, eu magoar, tipo, vocês. Nossa, Paulo. Você falou e tal. Você não cumpriu. Nossa. Eu fiz MLG, mano. O celular eu comito demais. Nossa, mano. Na moral. Nossa. Isso aqui, galera, é a melhor coisa. Ai. Não acertei. Sério que eu não acertei a porção de speed em mim. Sério isso. Mano, eu só vou matar esse cara. Eu tô muito bom no MLG, mano. Ô. Se vocês quiserem uma série de MLG também, no canal, eu vou trazer, hein. Eu vou trazer. Olha, não gostou, né, não, cara? Hum, papo, vai papar nossa kill aqui. Eu não vou deixar, porque, tipo, eu sou desses. Vai papar kill aqui, não. Olha lá. Cara, você tá achando que eu morrinha, mano? Você tá achando que eu morrinha? Olha aqui, vivinho, ó. Tô vivinho aqui. Vem cá me matar, irmão. Não, vem, não, mano. Vem, vem tirar pro VP, tá ligado? Me matar, não. Vem cá. Vem cá, você, então. Vem cá. Nossa, eu tô sem vida. E o cara vai me matar. Não. Ah, eu não acredito nisso, galera. Não, não, não. Foge, pelo amor de Deus. Não mata, não mata, não mata. Uou. Não tem mais ninguém atrás de mim, mano. Cara, gente, pode vir. Agora que eu quero tretar, vocês não veem. Agora que eu tô fugindo, vocês... Ah! Não. Eu não quero tretar na minha vida do Regeneron. Não, pelo amor de Deus. Ai, meu speed acabou. Agora fudeu, geral. Agora fudeu, Lely. Não, 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 não. Nossa, mano. Não tapei o cara direito. Ó, ó. Ó, ó. Matei, mano. E fala que eu não mato. Fala, fala que eu quero ver. Fala que eu não ouvi direito. Ah, agora treta. Quero ver vocês tretarem. Nossa, mano. Eu tô sem ar, mano. Esse vídeo tá muito bom. Não posso... Isso. O cara tem derpil. Agora eu vi vantagem, mano. Ih, o cara voou. Vai, mano, vai. Ah, morreu sozinho, seu futeu. Não, 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 não. Ah, mano, esse cara tá muito forte. Olha lá, mano. Eu vou levar até... Mano, esse cara tem um machado. Esse machado dele é muito forte. Tipo, você não tem noção. Ele ainda vem com ponte de força. Hum, buguei no bloco. Vocês viram aí, gente? Eu buguei no bloco. Tá, deixa eu ver. Ah, eles tão tretando. Mano, agora é a minha hora, mano. Se eu não for, agora eu sou uma bichona. Mano, eu posso perder, posso ganhar, mas eu... Eu vou, eu vou, eu vou. Eu fui. Eu fui. Nossa, entra no meu combo, né? Ah, mano. Tipo, o cara tá muito forte. Ele é noob, ele é noob. Eu percebi isso. Só que, mano, é complicado. Tipo, ah, mano, é complicado. Vocês perceberam. Não, 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 não. Morri, mano. Ah, galera, vou lá pro lobe. Vamos pro lobe junto. Vocês perceberam que eu não tô cortando muito, né? É, porque, tipo, eu quero comunicação com vocês. Ó, mano. Se vocês gostaram do vídeo, desculpa se eu tô perdendo. É, mas eu tenho que planejar outros vídeos. Então é isso, vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos. Falou e fui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.